Se acaso você chegasse no meu chatô, encontrasse aquela mulher Que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou, é contigo! Se acaso você chegasse no meu chatô, encontrasse aquela mulher Que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou, eu falo porque essa dona já mora no meu A quarteira de um regato, mas de um bosque em flor De dia me lavar roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chatô, encontrasse aquela mulher Que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou, eu falo porque essa dona já mora no meu Barraco à beira do regado, um bosque em flor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse no meu chatô, se acaso você chegasse no meu chatô, encontrasse aquela mulher Que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade Por ela que já me abandonou, eu falo porque essa dona já mora no meu Barraco à beira do regato, um bosque em flor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor E assim nós vamos vivendo de amor